Do nada, o bando de pessoas na Terra começa a ter os desejos delas convertidos em poderes Por uma mulher sexy, de cabelosa Ok, essa parte não é muito importante, mas de qualquer forma o protagonista ganhou o poder de controlar as pessoas Ele desejou dominar o mundo e ganhou o poder de controlar as pessoas Que foi nerfado e tal, ele ficou com o poder bem nerfadinho porque esse poder dele fica grande e ele destrói a Terra Sim, eu sei, não faz sentido Mas muita coisa em Big Order não faz sentido É em Big Order que eu vou focar nesse vídeo de desabafo ou desrecomendação Quer dizer, se você gosta de animes bem malucos e não liga muito pro final, principalmente o final ruim Aí você pode, você pode assistir Big Order de boa, você vai gostar, provavelmente Eu não, eu fiquei meio frustrado com o final O final é... E tem o negócio dos irmãos também, aqueles irmãos eles... Tem alguma coisa ali Ok, ficou meio... Ficou meio esquisito eu fazendo esse negócio com a mão, mas... De qualquer forma, pode pegar essa ideia mesmo porque aqueles irmãos são meio... Tá rolando entre eles exatamente, fica o diabo do anime inteiro Perguntando isso Aí você vai pro mangá Não, vou tirar dúvida no mangá Ah, você se deu mal porque esse negócio é original Essa relação bem bizarra dos irmãos é original do anime O diretor colocou ele lá porque o diretor... O diretor tem um feitiço muito estranho Renata isso no primeiro episódio No finalzinho do primeiro episódio tem um negócio... Uau No começo eu já expliquei a premissa da história No começo agora eu tô tendo na ordem esse vídeo desabafo Pra ficar mais simples pras pessoas E como sempre se gostaram do vídeo, likes são muito bem vindos Se você gosta mais precisamente do quadro desabafo Likes são muito bem vindos porque esse quadro costuma ter uma quantidade de dislikes Um pouquinho maior que o normal Eu não gosto muito, mas tem muito o que fazer Tem gente que gostou de Big Order e eu tô falando aqui mal de Big Order Dessa coisa, essa maravilhosa coisa Com o final ruim Foi um fantástico final, então eu adorei o final Entendeu o final, filho? Entendeu o final mesmo? Tem certeza Bom, se você gosta de finais ruins, tudo bem Se você gosta de Bad Endings, beleza Aí você entendeu, você gostou Beleza, tá de boa E você não liga pros malupices não, mas vamos lá Começou o anime Big Order Ele começa... Bom, ele começa bem Tá de boa, começa legal E aí... Aí o protagonista é perseguido por uma garota maluca Que quer matar ele porque o protagonista foi responsável Ela acha que o protagonista foi responsável pela morte dos pais dela Sim, agora resumir bem E ela é imortal O que gera várias cenas engraçadas Porque eu tô ficando matando ela de diversas formas mais possíveis Diversas formas mais possíveis, ficou ótimo isso Mas ele mata ela de várias formas possíveis na obra Pra poder citar ela Só porque é engraçado, tem várias cenas de comédia com isso É Comédia com morte Sim Mas de qualquer forma Ela quer matar o protagonista E ela fica perseguindo ele E o organização tá perseguindo ele o primeiro episódio inteiro E aí rapta a irmã dele Que ele ama de paixão A irmã dele que vai morrer em seis meses Tem uma doença grave e tal Vai morrer E ele começa a perseguir esses caras desesperadamente Tentando resgatar A irmã dele Até aí tudo bem E aí... Aí vem isso Hoje eu tô risada Na época eu fiquei... Eu quase tive um treco Notaram nada de errado não? Olha de novo De novo Presta atenção na musiquinha por trás Nada de errado aí não Tem um jazz relaxante Ali é por trás É um jazz Eu passei na atenção Até pra matar a irmã Dele E o diretor Não vou botar um jazz relaxante Ali por trás Nossa 10 barra 10 diretor Seu juvento Por quê? Por que seu animal? Por que você fez isso? Não faz sentido nenhum Tirou toda a atenção na cena Não faz... Não tem lógica Nenhuma Mas você fez A música é boa Vale dizer As músicas são boas A trilha sonora é boa No geral Ela só é mal usada Vale dizer Antes que digam Não, o Marcos Tá recalhando uma trilha sonora? Não, a trilha sonora é boa E ela começa a ser melhor usada Ao longo da história Vai melhorando O diretor vai aprendendo A usar uma trilha sonora Então Começa muito mal Mas lá no episódio 6 Já tá melhor E no finalzinho Tô usando direitinho e tal Tem uma trilha sonora tensa Realmente numa cena Que é pra ser Tensa Mas obviamente Antes disso você enfrenta bastante Como é uma obra do autor De Mirai Nick Então Ele gosta de umas maluquices Mas em Mirai Nick Eu diria que ele é mais controlado Em geral Tudo bem que tem gente Que odeia Mirai Nick Tem gente que adora Mirai Nick Eu tô no meio termo Eu achei divertido Tem vários problemas e tal Na história Não é perfeita de jeito nenhum É um verdadeiro pé no saco Mas Ainda assim Eu me diverti bastante Com a história E eu adoro A Yuno Pelo menos a heroína central É muito legal Não conseguiram criar uma heroína central Legal Essa história E o protagonista É pra ser o protagonista De Mirai Nick Só que macho É aquele protagonista Putz Agora é um protagonista De Mirai Nick Bom Que eles votaram aqui Lembra muito De Mirai Nick Só que a personalidade É bem diferente Seguimos com a história Com os maluquices Essa aí É a melhor de todas Eu vou separar aqui as melhores Essa aqui Sim A garota fala Que ela vai ficar grávida Se o cara tocar Nas orelhas dela Você fica rindo Nossa Que coisa de maluco Que tá Meu Deus É O que aconteceu Eu vi coisa errada Vamos ver de novo Aí você vai tentar achar lógica Eu comecei Eu saí desse momento aí De espanto E comecei Não Vamos tentar achar uma explicação Procure uma explicação Dê que ter Mesmo que ele tivesse mamado Lá em alguma coisa Ele tirou a ideia De algum lugar Ai meu Deus Gravidez psicológica É isso Gravidez psicológica É Não é dos poderes dela Não Os poderes dela Não tem nada a ver com isso E aí Cresceu a barriga Porque é gravidez psicológica Ela pensou Que ela ia ficar grávida E aí o corpo dela mudou Beleza Isso não acontece tão rápido Não seu animal Seu maluco O que você fumou Ele tava fumando os bagulhos Lá bebeu pra caramba E tal Gravidez psicológica E começou a desenhar os bagulhos O que é isso Ele tem umas ideias Muito doidas Você nunca vai mais esquecer A garota que fica grávida Com o toque Na orelhinha dela É Você acha que acabou? Não Olha só Esse aqui é outro exemplo Mais um exemplo Antes da gente chegar pro final Já vou pro final depois disso Porque o propósito É discutir o final E os irmãos Aqueles irmãos São muito doidos Mas vamos lá Olha essa cena Não tem errado ele não Estou físico Mostra essa bagaça Pro seu professor Difícil Que ele vai achar O máximo Ele vai ter um treco Ele vai ficar rindo Sem parar Uma das duas Ou ele fica revoltado Ou ele fica rindo Sem parar Uma das duas Não vai ter outra opção ali Tá Ele pode ficar espantado Ele vai ficar Como assim? Como alterar As dicas físicas Nesse mundo Pra esse negócio funcionar? É Porque Basicamente O cara parou O míssel No ar Do nada assim O míssel vindo a toda E ele trava o míssel Só nesse movimento De ele travar o míssel Se fosse possível Se tivesse um magneto Nas mãos Daquele bicho lá E ele parasse o míssel No meio do nada ali Ele explodia Por causa do impacto Parou do nada O míssel tem que ser parado Devagarinho Você não pode pegar E dar um tranco no míssel Pá Você parou Isso é o equivalente A ele bater em alguma coisa É a mesma coisa Em termos de física E aí Explode Não adiantou nada Segurar o míssel do nada Como a gente tá fazendo É ridícula A ideia E eu fiquei olhando Esse negócio Falando Não Não tem nenhuma desculpa Pra esse negócio funcionar E aí De novo Ele faz a segunda vez Isso aí Não Não Eu não consigo me conformar Com esse negócio Não adianta Porque esse autor fumou Pra criar suas ideias Ou ele pulou As aulas de físico Não pule as aulas de físico Do colégio Tá vendo Com a utilidade da aula de físico É isso Você aprende Que não vai fazer esse bagulho Pô Marca um desenho e tal É um desenho que você leva a sério Caramba Que leva o mundo a sério Então não pode ter esse bagulho Não é um desenho de comédia Esse negócio Quer dizer Alguns vão ver como um desenho de comédia Talvez seja mais funcional dessa forma Vale dizer Mas tem um drama e tal Então eu acho que não funciona não É Mas vamos lá pro final agora Vai ter um monte de bagulho e tal Vai ter um bando de maluquia Você não pode falar de todos aqui É Perda de tempo Mas aí a gente chega no final O protagonista descobre que na verdade Não foi ele que destruiu O mundo Anos atrás com o desejo dele Na verdade Foi a irmã dele Sem A irmã dele Ganhou os poderes de Dominar o mundo Só que aí Ele tirou os poderes da irmã dele Com o desejo dele E apagou as memórias da irmã dele Plot twist E o pai dele que fez tudo O pai dele criou a máquina e tal Que realiza os desejos Que tem a mulher bonitona lá Que na verdade é um robô aparentemente E ela que deu o desejo pra todo mundo lá E eles foram os primeiros a realizar Os desejos deles E agora o pai dele Que na verdade Não é o pai dele Quer usar a irmã Do garoto como catalisador Para abrir uma dimensão Que vai deixar todos Os humanos Realizarem os desejos deles Completamente Ou seja Como ele mesmo explica E se eu quiser Que o mundo inteiro Seja destruído Não vai bater com o desejo De outra pessoa Sim Por isso vai criar vários mundos diferentes Cada humano vai ganhar O próprio mundo A própria dimensão Aonde vai tudo ocorrer Do jeito Que ele quer O protagonista pensa Que esse mundo Não é legal Não é o correto Não papai Não E aí ele vai lá E quem pediu o pai De Aí ele une forças lá Com a garota Queria matar ele No começo da história Que agora é apaixonado por ele E vai lá matar o pai dele Não papai E você não vai conseguir fazer E aí ele vai E consegue deter o pai dele Enfim Pô Foi legal E tal final Sim Olha esse final Tá tudo feliz Não entendeu Não entendeu A gente não entendeu Bom basicamente Ele foi parar nessa dimensão Ele criou a própria dimensão dele Aonde tudo ocorre Do jeito Que ele quer Então aconteceu exatamente Que ele não queria Ele derrotou o pai dele Ele fez tudo E não deu em nada Na verdade No momento que ele estava Derrotando o pai dele Já podia ser Ele imaginando Tal Nesse mundo Que acontece tudo do jeito Aquele que a gente nunca vai ter Como saber Então tudo que ele lutou Pra não acontecer E ele conseguiu De certa forma Deu contar o pai dele Não é que é Então porcaria nenhuma Ele acabou exatamente Como não Queria E nunca vai notar Ele não nota E tal Acabou a nível Assim Fim Bad ending O final do mangá Foi diferente Vale dizer O final do mangá Foi outro Então são 10 volumes Do mangá Pra adaptarem Em só uns Foram o que? 10 episódios Então obviamente Não tinha como Eles mudaram a história toda Lá fizeram uma lambança Na história E colocaram um fetiche Agora eu chego nessa parte Primeiro eu falei do anime em geral E agora a parte mais curiosa Da coisa toda Os irmãos Tem algo errado nessa série É Eu tava de boa Eu tava assistindo O negócio Vendo os irmãos E tal Pô ele quer salvar a irmã dele E tudo mais E aí Calma se É excesso isso? Porque não tem outra explicação Pô Pera aí Eles se agarram lá Ela faz uma cara Ela estranha E aí depois mostra Eles tirando a roupa Indo pro banheiro Tem outra explicação Não tem outra explicação ali Esse negócio é confuso pra caramba E você não vai ter a resposta Até o final Esse foi o que mais Hum Um final ruim Eu sou tão nervoso quanto isso Acabou o diabo do negócio Sem explicação verbal Pô Marcelo Óbvio Então é lógico Que eles Se pegaram Alguma coisa Eu quero uma prova Não teve prova Teve insinuações Insinuações não são provas O protagonista parece um verde É um anime inteiro A mulher quer pegar ele Numa parte da E ele todo envergonhado pra caramba Ela Pô ele se pega com a irmã dele Mas com a garota Ele não faz nada Ele fica todo envergonhado Tudo ele não fazia nada com ela Mas ele fica todo envergonhado Como se fosse a primeira vez dele Não faz sentido Aí eu fui olhar no mangá Não tem que ter um negócio Não tem que ficar subindo o negócio Vou olhar no mangá Ah meu Deus No mangá não tem No mangá não tem essa parte Essa parte dos dois ali Se agarrando lá Se agarrando nele E depois A parte do banheiro Não tem No mangá No mangá Seus irmãos normais É só no anime Que o diretor Tem os fetiches malucos lá Claramente Você pode ver isso Pelo final No primeiro episódio Quando o protagonista Vai dominar A garota lá E aí Pá Fecha a tela Ah onde a gente viu Esse negócio Ah meu Deus Eu já vi que tinha Uma coisa errada ali Por que botar esse semido Aí como se a garota Estivesse sendo violentada Marca o simbolismo Porque ele está dominando Ela contra a vontade dela Ela parece sendo violentada Não dá outro nome não É basicamente isso E aí Logo depois Vê esse negócio Das irmãos aí Ah meu Deus Todo mundo ficou meio assim Não foi só não Todo mundo ficou meio O que que aconteceu E aí depois chega o final E você não dá dúvida Contra isso E mostra essa cena Ah meu Deus Não tem outra coisa O que que pode ser lá Essa cena aí Parece o que Faltou um negócio Mas não tem nada explícito Entendeu Então você não tem provas Visuais concretas Você tem só Coisas que te deixam Quase tenho certeza Daquilo ali Esse diretor sacano Colocou esse bagulho aí Só pra você ficar sofrendo Quer dizer Porque você não sabe a resposta Pode ser isso Ou pode não ser isso Você nunca vai saber Seu diretor de bosta Você não estava satisfeito Em botar um bad end Você não estava satisfeito Em usar três tonalas errado Você não estava satisfeito Em... Tá tudo bem A parte da barriga Não foi culpa dele Isso aí é coisa do man Mas de qualquer forma Esse diretor É ruim E ele pegou e botou Esse negócio lá Só porque ele queria Ele tinha um fetiche O maluco dele Enfim esse bagulho lá Os irmãos Parecem incestuosos Mas você nunca vai saber Se eles são mesmo incestuosos Mas se você não liga Pro Mistério dos Irmãos Você adora maluquices Você não liga Pra física A física, Marco E se você adora Finais ruins Com certeza você vai adorar Big Order Vai assistir Big Order O que você está esperando? Mas eu não Eu detestei Eu fiquei Eu fiquei muito frustrado O mangá é um pouco melhor Que o anime Em comparação Mas não é bom também não E é basicamente isso Quem gostou do vídeo Tem mais vários desabafos Aqui no canal Tem uma playlist aí na tela E na descrição do vídeo E eu fico por aqui Se gostaram do vídeo Dê um like Compartilhem Se inscrevam no canal Que não se inscreveu ainda E eu vejo vocês No próximo vídeo E eu vejo vocês